Meu prazer Bate os pés de cima, tira a roupa que eu quero te ver Bola o teu corpo, o meu corpo e sinto meu prazer Agora só na chora pra te roubar A cama do mal, não despeda a roupa Vai começar Vem pelo amor, meu amor, meu amor Vem me dar prazer Vem pelo amor, meu amor, meu amor Eu quero você Agora não tem mais como escutar No ar de uma canção vai falar o nosso amor O nosso amor Vem pelo amor, meu amor Vem pelo amor, meu amor, meu amor Eu quero você Agora não tem mais como escutar No ar de uma canção vai falar o nosso amor O nosso amor Bate os pés de cima, tira a roupa que eu quero te ver Bola o teu corpo, o meu corpo e sinto meu prazer Bate os pés de cima, tira a roupa que eu quero te ver Bola o teu corpo, o meu corpo e sinto meu prazer Bola o teu corpo, o meu corpo e sinto meu prazer Bola o teu corpo, o meu corpo e sinto meu prazer Bola o teu corpo, o meu corpo e sinto meu prazer Bola o teu corpo, o meu corpo e sinto meu prazer Bola o teu corpo, o meu corpo e sinto meu prazer Bola o teu corpo, o meu corpo e sinto meu prazer Bola o teu corpo, o meu corpo e sinto meu prazer